Música Que monstro te mordeu? Apoio PIC, é assim que se educa Toda vez que uma criança desenha um monstro Ele ganha vida em um lugar muito especial Monstruoso mundo dos monstros Monstruoso mundo dos monstros Que monstro te mordeu? 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 Apoio PIC, é assim que se educa Olá, 66 mil reais é o que vai receber um suplente para ocupar a cadeira de deputado por 6 dias No Jornal da Cultura 1ª edição, você vai ver também que uma empresa holandesa revela ter pago mais de 100 milhões de dólares em propinas para representantes da Petrobras Grupos de alunas e professoras se mobilizam para combater a violência contra as mulheres na USP Na França, o governo dá mais um passo para liberar o suicídio assistido E a Arábia Saudita prende uma mulher que se vestiu de homem para ver um jogo de futebol É daqui a pouco, ao meio-dia Até já Se você acha que vai ficar tranquilão vendo televisão, esquece Chegou a hora Agora sim começa a diversão Vem aí, um programa sinistro Você vai morrer Morto De vontade de assistir Historietas assombradas Próximo sábado, 15 para as 3 da tarde Um ano novo repleto de fatos que marquem a sua história Analise suas decisões, reflita sobre suas convicções Defenda seus ideais Assim, o Jornal da sua vida será cheio de boas notícias Em 2015, muito mais cultura para você O repórter mais corajoso Tintin, Tintin Vai enfrentar um mundo de aventuras na sua tela Vocês ouviram isso? As aventuras de Tintin Eu terei todo o prazer De segunda a sexta, duas e meia da tarde Que monstro te mordeu? Que monstro te mordeu? Apoio PIC É assim que se educa Olá, eu sou a Gabi França Eu apresento o Cartãozinho Verde aqui na Cultura E eu quero dizer que eu acredito no trabalho dessa emissora Que leva muito mais que informação Acredite você também Apoie a TV que informa E tenha o apoio da Lei Rouanet Para mais informações Acesse cmais.com.br Barra captação TV Cultura Investir em pessoas É a nossa lei Não47 A Igual A Igual E aí